A Força Tarefa prendeu na tarde desta quarta-feira dois indivíduos nesse carro. A princípio, nada suspeito, um carro normal, um carro de passeio pelas ruas de Teresina. Mas dentro dele, um dos acusados de cometer homicídio hoje, pela manhã, no Monte Verde, onde dois corpos foram encontrados esquartejados. Entre eles, o Tiquira, que segundo a Força Tarefa, tem várias passagens pela polícia e é, inclusive, acusado de assaltos a banco. É conhecido como Tiquira, lá no mundo do criminal. Ele foi preso de posse daquela arma ali, daquela escopeta calibre 12, uma arma de grosso calibre. Com ele também foi encontrada aquela paga, aqueles celulares. É um indivíduo aqui que nós já levantamos a vida proguessa dele, a vida dele no crime. Ele responde simplesmente a 15 processos, entre assalto de banco, trafo de droga, responde a dois homicídios, é acusado de ter matado um desafeto dele dentro de um dos presídios aqui. Ou seja, é um indivíduo de alta periculosidade, que a gente vai apresentar ele aqui na central de flagrante por porte legal de arma. E a informação está chegando, que ele tem envolvimento com os crimes que aconteceram ontem, a gente vai passar todas essas informações para o delegado que está de plantão, que vai investigar e se ele tiver mesmo envolvimento com o crime, é outro flagrante pra ele, é outra prisão, é outro processo que ele vai responder. Major, eles foram presos aonde? E tem uma outra pessoa que foi presa junto com ele, né? Estava dando fuga? Não, o indivíduo que estava com ele, o outro que estava andando com ele, né? Foi preso ali na Lagoa do Norte, ali nas proximidades ali da Lagoa do Norte, numa abordagem da Força-Tarefa. A gente já tinha informação de que ele estava por ali, visualizamos o carro e fizemos a abordagem e constatamos aí esse armamento de grosso calibre do que andava com ele. No material que foi encontrado, Major, há uma faca que possivelmente tenha sido usada no crime lá de esquartejamento dos dois jovens. Você vai entregar essas provas agora para o delegado de plantão, não é isso? Bom, a gente vai apresentar todos os objetos que foram encontrados com ele, celulares também, ali a arma que está suja de sangue, né? E repassar essas informações aí para a autoridade da polícia judiciária, no caso, o delegado que está de plantão aqui. Aí o delegado vai investigar, com certeza vai passar também essas informações para o DHPP e se esse indivíduo tiver envolvimento, pode ter certeza que ele vai ser preso novamente. Segundo o chefe de investigação do terceiro distrito e o subcomandante da Força-Tarefa, Barbosa, Tiquira também é acusado de cometer um homicídio contra um companheiro de cela no período em que esteve preso. Portanto, trata-se de um criminoso preso hoje à tarde de alta periculosidade. Na realidade, a gente recebeu uma informação que partiu com o nosso serviço de inteligência, relacionando que esse indivíduo, conhecido como Tiquira, tinha participação nessa ocorrência. E a gente, de base nessas informações, a gente começou a monitorar ele na Zona Norte. Já observamos ele quando ele saiu da casa dele, se colocou na casa do pai dele. E quando ele saiu na casa do pai dele, ele andava num veículo, já se encontra em poder da polícia, já se encontra aqui na central de flagrante, e se encontrava com ele outro indivíduo, que está sendo investigado também, que era um motorista, e o Tiquira se encontrava no momento da abordagem com essa arma de bolso calibre, que é uma 12, de repetição, e se encontrava nas mãos dele. Fizemos a abordagem, não reagiu à prisão, e ele confessou que a arma era dele, mas a respeito do crime ele ainda não está falando nada, mas essa investigação é de competência do DHPP, e a informação que nós recebemos relaciona ele, que ele é um dos indivíduos que participou dessa ocorrência da terça-feira.